Música Adeus Lorena, eu já vou embora Chegou a hora da despedida Um forte abraço vou lhe dar agora Meu bem, não chore na minha partida Lá bem distante, triste ficarei Mas breve voltarei pra te rever, querida Lá bem distante, triste ficarei Mas breve voltarei pra te rever, querida Quando a saudade apertar seu coração Diga adeus a solidão e me escreva uma cartinha E se acaso a saudade for demais Não arranja outro rapaz Me espera, ó vida minha Música Adeus Lorena, eu já vou embora Chegou a hora da despedida Um forte abraço vou lhe dar agora Meu bem, não chore na minha partida Lá bem distante, triste ficarei Mas breve voltarei pra te rever, querida Lá bem distante, triste ficarei Mas breve voltarei pra te rever, querida Quando a saudade apertar seu coração Diga adeus a solidão e me escreva uma cartinha E se acaso a saudade for demais Não arranja outro rapaz Me espera, ó vida minha E se acaso a saudade for demais Não arranja outro rapaz que espera a vida minha E se acaso a saudade for demais Não arranja outro rapaz que espera a vida minha